4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 E agora nós vamos chamando para o parque fechado a categoria F e a categoria Júnior Atenção F e Júnior, parque fechado e liberado Categoria F e Júnior, parque fechado e liberado F e Júnior, parque fechado e liberado Abriu volta, quem vem lá, quem vem lá, que abriu volta aqui É o líder, é o líder do campeonato Vem o Elinho, passando aqui e abriu volta Vem o Elinho, número 56 O Elinho, passando para o 4 Vereador Luciene Teodora, vereador Juliano Nogueira Lanche Figueira, vereador Thiago Inácio Deputado Estadual Janilson Nani Carnes Lima, compra e venda de bebidas Associação F e Júlia V, assistência social Direta do Batata, vereadora Flávia Bravo, portaria do Batata Francisco Júnior, secretário de gestão Pela Garraise e B M, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 me U, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1. foundations de marketing e locatório. Esses aí são os nossos apoiadores. Apoiadores do exemplo da Corte de Armas. A Corte de Rio de Janeiro abriu na frente e foi mostrida a categoria abriu e vai dominando a prova até o momento. A sequência é o número de anos de 24. O Hélio não deixa o 56 de abril. O Hélio não deixa o molhinho a compromisso. Já já a gente passa o tempo de prova. Acertão F e Júnior. Parque fechado liberado para o segmento de Transponder. Categoria F e categoria Júnior. Parque fechado liberado para o segmento de Transponder. Olha só. Do lado, viu? O que é isso? O que é isso? Bom campeonato, então hoje ele vai dar uma encostada aqui. Categoria F e categoria Júnior, parque fechado, liberado, categoria F e categoria Júnior, liberado. Melinho e o Hélio, bastante rápido. Olha lá o pai do Melinho lá, fazendo cima. Muito obrigado pelo apoio. Agradecendo a chefe de cabelete Marinalva Paniago. Nosso diretor, Pedro Alango, lançador. E vem ele, é ele. É de Dourados, é terço, diminuendo o de Dourados. E volta a ponta. 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 Corte colado Renéling. E volta a ponta. E volta a ponta. E volta a ponta. Obrigado.